Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, vim mostrar com vocês mais um vídeo. E esse vídeo aqui meninas, olhem só do que que é, da minha produção da semana que eu vim compartilhar com vocês, tá? Então, qual que foi as peças que eu consegui produzir essa semana, olhem só, consegui produzir bastante peças. Vou estar compartilhando com vocês, quando que eu comecei, quando que eu terminei todos os detalhes nesse vídeo, tá? Então, aqui com todas as peças, ainda não entreguei nenhuma, tá tudo aqui comigo. E eu vou falar pra vocês o que eu encomendo, o que eu, pronto, entrega, todos os detalhes nesse vídeo aqui. Então, fica comigo até o final, para vocês estarem se inspirando em comunicação de cores e modelos diferentes. Tudo que dá certo pra mim, eu sempre vim aqui e compartilho com vocês, tá? Então, aí, para vocês estarem levando como inspiração, e também para estarem produzindo os trabalhos de vocês. Então, eu espero que vocês gostem, que vocês me acompanhem até o final, tá bom? Desse vídeo aqui, lembrando, que eu compartilho com vocês a quantidade, assim, de produção que eu fiz, não é para vocês estarem se comparando, e sim para estar compartilhando com vocês aí a minha produção por aqui, tá? Então, eu vou passar pra vocês valores, tudo certinho, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo aqui. Então, vamos lá. Comecei a semana, tinha bastante sobrinhas de material que eu queria estar eliminando. E vocês sabem que eu estava fazendo bastante porta-prato. Então, eu não tinha mais nenhum porta-prato na minha própria entrega. Todos, o que eu tinha, a gente tinha vendido tudo. Aí, resolvi estar repondo o porta-prato. Foi, de início, era tudo pronta-entrega, tá? Então, ó, eu fiz o total de quatro porta-prato. Pra quem não sabe, ah, gente, mas o que é porta-prato? É pra pôr prato. Então, a gente vai pôr prato aqui dentro. Normalmente, aqui na Merijão, a gente leva os pratos e os talheres, né? A gente põe dentro da bolsa, assim. Às vezes, até dentro da bolsinha de plástico, antes de pôr dentro da bolsinha, assim, de crochê. E vai nos almoços, nas festas, né? Que aqui tem festa de comunidade. E daí, no almoço, a gente leva os pratos pra estar servindo. O espeto curido, o almoço, a janta. Ou até mesmo, tipo, em igreja, tem pessoas que levam, né? Junto a panela. Então, é bem interessante. A gente, nas festas que a gente vai, eles não põem prato descartado. É tudo as pessoas, né? Que vão até a festa que tem que levar. Então, esse daqui era um que eu tinha feito. Com as sobrinhas, das sobrinhas. Olhem que perfeição. Achei que ficou tão lindo com essa combinação de cor aqui, ó. E esse daqui já tá vendido, tá? Então, só tá aqui comigo pra eu estar entregando. Mas o que eu já vendi, de uma pronta entrega, virou uma venda, ó. Então, muito lindo eu achei esse. Ganhou meu coração. Esse daqui também é outro porta-prato, ó. E lembrando, todos os vlogs de produção dessas peças aqui, tem no canal pra vocês. Então, dê aí uma olhadinha nos últimos vídeos. Todos têm vlog de produção pra vocês, tá? Ó, eu fiz esse daqui. Esse daqui, ó, com a flor rasteira assim, tá saindo a 30 reais, tá? Então, eu fiz esse daqui também. A argola, aquela de 10 centímetros, tá? Utilizei todos os materiais de ordem 6. Materiais da crochética, né? Direto de fábrica. Lembrando, quem gostaria de estar adquirindo os materiais direto de fábrica, que embaixo na descrição do vídeo tem o contato para vocês estarem adquirindo também os materiais de vocês direto de fábrica. Quem tem contato com eles, vejam aí a questão do frete, tudo certinho, né? E logo, logo vai ter aí os próximos ofertos do mês. Então, fica atento aqui no canal que qualquer coisa eu venho compartilhando com vocês. Então, esse daqui eu também fiz com a sobrinha de material que tinha. Esse daqui, ó, eu já tinha mais ou menos noção que a cliente ia querer ficar com ela. Porque ela já tinha me encomendado três porta-prata e tinha entregado dois, só tava um. E daí eu fiz esse daqui e mandei uns quatro pra ela escolher, ela escolheu esse. E esse aqui já tá pago, tá? Então, é só entregar mesmo. É um porta-prato também. Esse daqui com flor catavento, meninas, assim de florzinho catavento, eu tô cobrando 35, tá? Só a florzinha rasteira, ó. Esse aqui também ficou muito lindo, eu fiz nessa combinação de cor aqui. Gostei bastante, ó. Utilizei o verde mescla da crochética. Então, é uma ótima opção aí, né? O mescla vem em um quilo, vem bastante material. Então, na hora da gente utilizar bem o verde. Então, esse aqui também 30 reais. Mas, essa produção eu comecei na segunda, fui acabar só na terça. E eu fui intercalando com esse tapetão. Ah, Gise, mas esse tapetão aí, você já tá fazendo faz só tempo e agora você vai adicionar ele na tua semana. Sim, porque eu finalizei ele essa semana. As outras semanas, quando eu fazia ele, eu não mostrava, não contabilizava ele pra vocês. Esse daqui, meninas, ficou 1,45m, tá? Ele é um tapetão, nem dá de vocês ver direito. Mas, já tem foto lá no Insta. Se você não me acompanha lá pelo Insta, tá perdendo tempo, né? Vai lá me acompanhar, vou olhar, eu compartilho com vocês a minha rotina, um pouco dos bastidores. As fotos, tem tudo lá. Ó, esse tapetão eu não vou conseguir abrir pra vocês. Mas, assim, vocês já conseguem ver. Ele é bem grande, tem 2kg aqui, meninas. 2kg. Então, só ele, materiais que tinham pouco no cone. A gente tem que conseguir falar sobrinhas, mas é material que tinha pouco no cone, né? E fica perfeito, ó. Não gostei muito desse começo aqui, que foi uma decisão que eu tomei, né? Quando eu comecei ele, fazia assim. Depois, pelo caminho, né? Quando chegou aqui, eu pensei melhor e decidi fazer tudo em bloquinho. Mas, aí, eu não queria desmanchar essa parte. Então, eu deixei assim, mas os que eu tô fazendo agora, tô fazendo assim já, ó. Então, lá no canal Gizy Vlogs, que é os bastidores que eu compartilho com vocês, o canal principal, que é esse daqui. Lá eu compartilho com vocês mais detalhes, vocês estão bem mais próximos de mim, porque lá eu mostro o meu dia a dia, a minha rotina, o que que eu tô fazendo aqui, como que foi o meu dia, tudo isso é lá no outro canal, tá? Então, se você ainda não me acompanha, por lá vai me acompanhar. Tá aqui embaixo na descrição do vídeo o link, né? Para vocês estarem me acompanhando por lá, ou só procura Gizy Vlogs, eu vou não estar me achando. Esse daqui, meninas, ó. Ele ficou 2kg. A medida 1,45m. Eu vou estar vendendo ele, fosse eu vender, 250 reais, tá? Fosse eu vender essa peça aqui, porque ela é enorme, 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 enorme. Olha só, enorme. Mas, ela vai ser um presente pra mãe, né? Então, a mãe já tava de olho nele, porque eu comecei já faz um tempinho. Então, a mãe já tava de olho nele, e eu já tinha falado pra ela que se ela queria, né? Eu ia dar pra ela. Então, isso que eu der é dela. Eu me esqueci de entregar pra ela quando eu fui lá na casa dela. Mas agora, a próxima vez que eu ir, eu já vou tentar lembrar pra entregar pra ela. Acabei, né, esse tapetão, junto com as outras produções. Acredito que na quarta-feira eu acabei esse tapetão aqui. Tem vlog de produção dessas peças que eu mostrei num vlog, tem todas essas peças, tá? Em seguida, eu queria repor um jogo do banheiro que eu tinha vendido, que é esse daqui, ó. Eu vendi, né, um, e repus com esse, ó. Eu fiz isso aqui, eu achei muito bonito o resultado. Gostei bastante desse bico, vou até fazer uns pares de tapete com... Esse biquinho com esse modelinho aqui, porque eu achei muito bonito, tá? Esse biquinho bem econômico. Aqui é a tampa do vaso, olhem só. Então, aqui tem vlog de produção. Essa aqui é uma pronta entrega que eu, né, fiz, ó. Também já apliquei minha etiqueta, lembrando. Quem gostaria de estar adquirindo as etiquetas, as minhas são das Jai Etiquetas, tá? Então, o contato tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, para vocês poderem estar adquirindo de vocês também. Tem vários produtos personalizados, etiqueta, cartãozinho de agradecimento, tem as fitas personalizadas, tem chaveiros. Então, vários produtos para vocês. Tem aqui embaixo na descrição do vídeo, Facebook, Instagram, WhatsApp, todas as redes sociais deles. Entre em contato com eles, e se vocês entrarem em contato com eles, falem que viram aqui no meu canal, tá? Então, eu super indico para vocês, aqui no modelinho flor, tem vários modelos, várias cores do couro sintético. Então, eu fiz isso daqui, o jogo de banheiro com três peças, ó. Esse jogo de banheiro, meninas, ó, vai estar saindo a R$110,00. Lembrando que eu compartilho com vocês aqui o valor que dá certo para mim. Não significa que vocês também têm que cobrar o mesmo valor que eu cobro das minhas peças aqui, tá? Então, eu só compartilho com vocês que realmente dá certo para mim. Ó o pé da pia, com três florzinhas. Gente, essa peça é uma peça que lacra no chão, fica muito bom no chão, tá? Então, eu utilizei os materiais que eu tinha aberto aqui. Então, ainda ficou um ou outro para estar eliminando. Então, esse jogo de três peças, estarei vendendo por R$110,00, ele, tá? Quem gostaria de estar adquirindo minhas peças, me chamem lá pelo Instagram, que por lá eu compartilho com vocês, né? E também eu passo informação de quem gostaria de estar adquirindo o frete pelo cliente, né? Então, dessa forma, por lá eu consigo conversar melhor com vocês, tá? Então, quem gostaria de estar adquirindo minhas peças ou qualquer dúvida, pode me chamar por lá. Ó, em seguida, meninas, eu acho que esse daqui eu acabei ele na quinta-feira, tá? Na quinta eu acredito que eu acabei esse aqui. Não me recordo. Porque como agora eu estou intercalando os trabalhos, então eu não sei bem certo dizer para vocês quando eu terminei, quando eu comecei. Ó, daí eu comecei esse tapete aqui, que é uma passadeira para concluir o jogo de cozinha que eu já tinha pronto, ó. Ficou 1,20m, mais ou menos, tá? Essa passadeira, então, concluiu o jogo de cozinha de três peças que eu tinha, né, começado ele e agora eu concluí, tá? Essa peça sozinha, eu estaria vendendo ela por 60, 70 reais, tá? Então, fica mais ou menos a média de valor, fica entre essa média e o valor. Agora, né, essas peças que eu produzi essa semana, meninas, 4 porta-prato, esse tapetão, esse daqui, que é um tapete, né, para concluir um jogo de cozinha, e mais um jogo de banheiro. Eu achei que minha produção foi legal, então, vocês sabem que trabalhar com sobrinha, gente, se multiplica, né, dobra, se multiplica ali, então, tava tentando eliminar um pouco ali, tirar o que tinha menos no cone, porque querendo ou não, né, a gente tem que aproveitar até o último pedacinho ali de barbante, porque tudo que a gente conquista, a gente tem que aproveitar 100% dele para estar lucrando, né? Então, aí, eu vim compartilhar com vocês aqui, e eu quero saber o que vocês acharam da minha produção de semana, qual que foi as peças que vocês mais gostaram, logo, logo, já vou estar falando para vocês o valor total dessas peças aqui, tá? Então, quero que vocês deem esse comentário aqui embaixo para mim também, se vocês conseguiram bater a meta de vocês, se vocês não conseguiram. Eu tô trabalhando por produção agora, tô gostando bastante de trabalhar por produção agora, essa semana que vai entrar, eu vou trabalhar mais, tipo, por produção também, mas de uma forma diferente que eu não tenho conseguido de fazer, eu vou estar começando a fazer, e é um hábito, né, então a gente vai ter que ir e ver o que fica melhor para cada um, porque, às vezes, eu venho aqui e compartilho com vocês, ah, eu faço assim, assim, assado, eu trabalho com essas e essas peças, tipo, para mim, vale super a pena, compensa muito, e, né, tipo, tá dando certo, às vezes, vocês vão fazer a mesma forma que eu expliquei para vocês, e não vai dar certo para vocês, questão de rotina é muito isso, cada um tem uma rotina, né, então, cada um tem aí que ir testando para ver o que dá certo, né, a produção também, tem pessoas que gostam de começar e terminar a peça, e antes que comecem só por produção, então, eu tô agora mudando, né, eu era aquela que começava, terminava uma peça, mas eu comecei a ver que me dava um pouco de sono, preguiça, não sei explicar bem certo, por conta que era a mesma peça o dia inteiro, e, assim, trabalhando, né, tudo picado, dessa forma fica mais tranquilo, mas eu vou ter que, agora, começar a trabalhar, vou trabalhar de manhã, só com encomenda, e a tarde com pronta entrega, para também não ficar só trabalhar com o que eu quero, sabe, então, porque, querendo ou não, a gente só vai pelo que a gente mais quer, e as encomendas são todas peças mais desafiadoras, peças, talvez, que tenham aplicação, então, eu vou deixar pela manhã, que de manhã, normalmente, eu tô bem mais disposta do que durante o dia, a tarde e a noite, sabe, noite, para mim, é, sabe, eu não tô nada disposta, então, eu vou deixar aí para estar focando na manhã, para encomendas, a tarde, pronta entrega, e a noite, livre, né, então, a noite, eu vejo o que eu tenho mais vontade de fazer. Bom, meninas, a minha produção da semana deu o total de 545, ou 535, alguma coisa assim, tá, então, calculei agora pra vocês, deu a média desse valor, que eu compartilhei com vocês, 500 e poucos, então, deu a minha produção da semana, vocês viram aí, né, que eu consegui produzir até legal, essa daqui é uma peça que eu já tô há bastante tempo fazendo ela, e agora que eu vim finalizar, mas eu quis compartilhar com vocês, porque é assim mesmo, não é todo dia que eu trabalho com materiais abertos, né, normalmente, quando encomendo, eu sempre abro material novo, porque as clientes querem sempre cores que a gente não tem muito costume de usá-las, às vezes nem tem aqui, né, então, por isso que eu também gosto de trabalhar com estoque para tentar ter o máximo de variedade de cores para estar mostrando para as clientes, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, compartilha com alguém para estar motivando também essa pessoa a estar também trabalhando aí com, né, tanto encomenda, pronta entrega, e compartilhando também, aí, se tem canal, né, compartilhando as produções de semana, que de alguma forma inspira, né, outras pessoas. Então, eu espero vocês no próximo vídeo, Bruno, beijo e tchau!